Música Motorista e ajudante são rendidos por assaltantes amarrados e deixados às margens da BR-364. O caminhão e a mercadoria ainda não foram localizados. A polícia civil começou as investigações que apontam para um crime que não é como no Acre, o roubo de cargas. O caminhão do Expresso Arassatuba foi roubado carregado de mercadorias ontem, quando fazia entregas no bairro Santinês, no 2º Distrito. A direção da empresa não quer falar sobre o assunto e não revelou a mercadoria que estava no furgão. Apenas relatou que o prejuízo com os produtos chega a R$ 27 mil. O motorista e o auxiliar informaram a polícia que foram rendidos por dois homens que estavam fortemente armados. Os dois foram levados para uma fazenda e depois amarrados. O motorista levou vários cortes no braço, feitos com uma faca. O que preocupa as autoridades de segurança é que esse roubo inaugura uma nova modalidade de assalto em Rio Branco. A polícia não tem pistas do caminhão. Acredita que ele está abandonado em algum local. Até porque os bandidos queriam mesmo era a mercadoria. A polícia militar fez buscas na quarta-feira e teve até ajuda do helicóptero do governo. Mas nada foi encontrado. O receio é que bandidos de outros estados estejam por trás desse crime, já que não é comum nessa região o roubo de caminhões com mercadorias. Apesar de não ser divulgado o que havia no veículo, a polícia está monitorando os comércios para ver quem vai receptar o produto do roubo.